Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, um novo guerra, galera, sim, eu tô em mais um guerra e no guerra de hoje, galera, vai ser um guerra muito legal, porque é na área de Sword Art Online, galera, só não vai ser mais legal do que o seu like, então se você ainda não deixa o like, deixa o like no vídeo, que isso daí me ajuda a estar trazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, meio dia e seis horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos, e beleza, galera, já vamos tá aqui abrindo a Lucky Block, eu acho que eu fui o último a tá começando o vídeo, porque eu não tô conseguindo ligar meu webcam, galera, minha webcam tá com um probleminha, eu não tô conseguindo ligar, então esse vídeo aqui tá sem webcam, e galera, mano, essa daqui é uma nova addon de Sword Art Online, é uma addon bem legal, e como ela funciona, galera, é por level, cada, tipo assim, sabe o XP do Minecraft mesmo? O quanto maior o XP do Minecraft, maior você vai tá forte, tá ligado? Cada vez mais forte, então tipo, é bem da hora mesmo, tá ligado? E é uma addon bem fácil, na minha opinião, tipo, é uma addon que eu entendo, eu acho que tirando eu e o Inema Fu, somos as únicas pessoas que entendem dessa addon, Então, mano, a gente já tá com um pé na frente, e eu espero nessa daqui eu ter sorte nesse Guerra, porque na última guerra, vocês já viram o que aconteceu, infelizmente eu não tive muita sorte, mas aqui eu vou tentar tá recompensando nessa daqui, beleza? Agora eu não tô quebrando aqui as coisas, mano, tipo, é bem massa essa addon aqui, velho, então, tá, eu já tô tendo aqui algumas sortezinhas na Lucky, cara, eu acho que se vir uma Gold Apple, tipo, fecha perfeito, mas bem difícil ver uma Gold Apple, é, não ver uma Gold Apple, mas pelo menos eu tô aqui com uma armadura, tipo, mil grau, galera. Hum, repulsa, então tá, galera, as minhas coisas tão bem ruins. Beleza, o que que eu não... Ah, tá, achei que eu tinha jogado fora a minha picareta. O que que eu vou tentar fazer, galera? Já vou tentar fazer, então, o meu Never Gear, beleza? Acho que fazendo o meu Never... Ah, não quebra, então essa... Então não quebra, então, galera, não tem como quebrar. Eu vou tá fazendo o meu Never Gear, galera, que é uma coisa bem simples, bem fácil, primeiramente eu preciso de areia e alguns ferros, eu não sei se eu tenho ferro, tá, eu tenho diamante pra caramba e eu não tenho ferro, galera. Eu vou tá tentando achar, tipo, algum ferro aqui jogado pelo chão, porque eu consigo tá fazendo o meu Never Gear, galera. Pronto, eu já achei aqui alguns ferros aqui, ó. Pra ver isso, viu, pro papai. Agora, beleza, só vou tá ali, né, pegando aqui as coisas. É, se o cara deixou ali jogado, galera, é porque provavelmente não é pilhagem, beleza? Pronto, vamos tá vendo aqui. Ah, galera, tem esses mobs aqui, galera. Por quê, galera? Esses mobs vermelhos são porque eles são maus, galera. Os vermelhos são maus, os verdes são bons e o laranja é porque são mais ou menos, tá ligado? Então, aqui, vamos tá matando. Opa, matei. Eu vou tá fugindo, galera, porque esses bichos aqui dão bastante dano, beleza? Mano, certinho, tropa, eu vou ter que tá pegando pedra, mas antes eu vou tá pegando essas coisas aqui, antes que dê PVP on, galera. Cara, esse guerra aqui, diferente do One Piece, eu vou atrás de todo mundo e vou tentar matar. No One Piece, a galera falou que eu tava, tipo, meio em choque, que eu tenho que me soltar mais. Então, galera, mano, se solta que hoje o Krasinho tá on, tá ligado? Se solta que hoje aqui o Krasinho tá on, fire, galera, e eu vou tá tentando matar todo mundo que eu ver pela frente, assim que der o PVP on. Vamos tá pegando aqui só aqui, oito, dois. Galera, eu vou tentar subir em uma árvore, cara, porque vai esquentar lá que os bichos não vão vir atrás de mim, em cima de árvore. Opa, boa, safe, galera, safe. Tô aqui em cima de árvore, agora eu vou tá fazendo aqui meus craft. Então vai ser, tipo, bem fácil, galera. Tenho essa sorte aqui de ser bem fácil. Mano, eu tô com uma tática pra conseguir XP e vocês vão entender demais qual vai ser essa tática de conseguir XP, galera. Beleza, galera, eu esqueci que eu não tinha madeira, né? E, Crazy, é um brincalhão esse Crazy 1007, né, mano? É um brincalhão, mas beleza, galera, vamos tá quebrando com isso daqui, galera. Vamos tá quebrando aqui na mão mesmo, vai demorar um pouco. Mas eu fiquei com preguiça, né? Eu tinha diamante aqui no meu inventário. O porquê eu não fiz, então, o meu machado de diamante? Porque eu sou uma mula, galera. Crazy 1007 é uma mula, rapaziada. Mas não tem problema, não. Tem problema, não, beleza? Bora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses diamantes aqui, tá ligado? Vamos pegar esses diamantes aqui, ó. Ó, vocês vão entender muito por que eu tô pegando esses diamantes aqui, galera. Vocês vão entender demais. Vocês lembram que eu falei que é XP, né, galera? Vocês lembram que eu falei que é XP? Então, vamos tá pegando XP. Quanto mais XP, mais forte eu fico. Então, eu tô level 10 aqui de XP. Cara, quem pegou aqueles frasquinhos de XP deitou nessa área, galera. Quem pegou aqueles frasquinhos de XP deu muita sorte, beleza? Agora vamos tá pegando, então, minério de carvão. Aí, quando eu pegar esses minérios de carvão, eu já vou tá fazendo meu Never Gear, galera. Que vai dar, tipo, bem fácil pra gente tá fazendo meu Never Gear. Porque eu só precisava de um vidro, tá ligado? Vamos lá. Não sei se é um vidro, na real. Acho que é um ferro. Eu não sei muito bem. Não lembro, tá ligado, Craft? Vamos ver aqui, galera. Eu acho que já vou pegar. Tá, de vidro tá safe. Vamos tá deixando aqui. Pronto, galera. Tá, deixa eu ver como faz meu Never Gear. Tem que fazer o Never Gear e nem o Start, galera. Tem que fazer esse daqui. Beleza, era só um vidro mesmo. E eu vou ter que fazer... Ah, vou ter que fazer essa bigorna também. Pra fazer as armaduras e espadas do Kirita, etc. Tá, eu vou ter que fazer essa bigorna. Eu não vou tá conseguindo fazer no episódio de hoje, eu acho. E também vou ter que fazer essa mesa, galera. Mas tá muito safe, galera. Tá muito safe, cara. Acho que já já vai dar o PVP on. E sendo bem sincero, eu não tô mal pro PVP on, galera. Eu de verdade mesmo, eu acho que eu tô bem, friamente bem, pro PVP on. Ainda mais por conta do meu XP, que já tá em cima de 10. Depois eu vou ver se eu pego mais XP. Esse aqui é a poção do quê? Poção de resistência. Hum... Ah, mas dá nem tirão de 20 segundos. Então nem adianta, galera. Bom, é bom eu guardar essas coisas aqui, tá ligado? Que eu posso tá usando. E assim. Pronto, meu inventário tá safe, galera. Galera, acabou de dar PVP on. Deixa eu tá pegando aqui meu negócio pra fazer o link start. Bine. Tá safe, galera. Vamos tá usando. Welcome to World Art Online. Cadê? Uma roupa de homem e outra roupa de mulher. Safe, galera. Estamos inteiro. Beleza, mano. Tô inteiraço. Eu vou ver se eu pego aqui só mais alguma coisa. Cara, eu não tô nem aí, mano. Eu já vou pra cima, galera. Eu tô fazendo o escudo. Pronto. Beleza, rapaziada. Fiz aqui um escudo. Tiro isso aqui e coloco o escudo, rapaziada. Pronto. Eu acho que é melhor lutar com o escudo, tá ligado? Do que ter aquele negócio ali. Mas se bem que qualquer coisa que eu tiver prestes a morrer, eu uso essa espada de repulsão e dou uma fugida. Mas já vou caçar, galera. Já vou caçar, mano. Porque hoje eu tô insano, velho. Já vou caçar tipo a minhão, mano. Hoje eu quero ser o Killzone, tá ligado? Quero matar geral, velho. Ainda mais se eu tiver Golden Apple, velho. Vai ser tipo muito útil. Tá. O que eu vou tá fazendo? Ainda vou tá tirando isso e tá colocando isso. Beleza. Caso eu precise fugir, rapaziada. Ah, não. Eu acho que um ali vai morrer, galera. Hum, quem é? Drunk. Já era, Drunk. Já era, Drunk. Já era, Drunk. Já me drop essas maçãs aqui, Drunk. Já me drop essas maçãs aqui. Pronto. Ah, joguei sem querer a poção. Beleza. Galera, tô com... Beleza, beleza. Matei o Drunk. Fora usa aqui e safe. Galera, quem será que tá ali, velho? Ah, é o Drunk. De novo. Cara, a armadura dele é melhor que a minha. Então é bom tá pegando aqui. Tá pegando. Beleza, peguei. Agora sai fora, Drunkão. Sai fora, sai fora, Drunkão. Hum. Ó o Rony aqui, galera. Tá, ó o Rony aqui. Beleza. Opa. Aí, galera. Isso que é bom, viu? Opa. Tchau, Rony. Tchau, Rony. Tchau, Rony. Vai de boa noite. Vai de boa noite. Vai de boa noite. Já era. Foi de boa noite. Foi de boa noite. Foi de boa noite. Foi de boa noite. Já levei dois. Tá. Levei dois, galera. Caraca, mano. Esse cara foi tudo de boa noite, velho. Esse cara foi tudo de boa noite já, mano. Só a espada aqui. Ah, nove de dano, cara. É uma espada mais forte. Dá pra eu estar usando essa espada de nove de dano. Guarda a minha. E já era, galera. Nossa, velho. Nossa, já começamos a missão. Cara, esse machadinho que eu tava usando. Proteção contra fogo, mano. Vou estar pegando essa porque eu vi que alguém tinha espada de fogo. Vamos lá. Proteção contra fogo. Isso daqui é treze de dano. Treze de dano, galera. Nossa. Então eu tô com uma coisa de treze de dano, galera. Beleza. Já fiz duas kills, mano. Três ao total, né? Porque eu matei o Drunk duas vezes, velho. Caraca, velho. O bagulho já começou insano, galera. Nossa. Beleza. Eu tô com oito maçã ainda. Então tá bem... Nossa, oito maçã tá muito inteiro, galera. Mano, mas vocês viram como é útil, né, galera? Vocês viram como é útil, né? Ô. Sai daqui, esqueleto. Na moral, velho. Tá, mas o bom que vocês estão vendo, né? Hoje eu não tô de brincadeira, galera. Hoje eu vim pra matar mesmo, geral. Cara, tem uma dungeon ali, velho. Eu não vou estar explorando a dungeon nesse vídeo, galera. Pô, alguém pode vir ali me matar na dungeon, cara. Já tô no nível dezesseis, rapaziada. Eu acho que eu sou no nível mais alto. Eu acho que eu fui que comecei melhor, galera. De verdade mesmo, eu acho que eu fui que comecei melhor, velho. Não vai ter alguém que comecei melhor do que eu, rapaziada. Cara, eu tô muito bem, velho. Quem? Ah. Beleza. Beleza, galera. Já vai, já vai de combo. 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 Comer maçã eu fujo, galera. Comer maçã eu fujo. Já vai de combo. 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 Comer maçã eu fujo, galera. Oxi. Sou bobo. Já vai de combo. Beleza. Ele gastou uma maçã. Ixi. Ah, tá bom, viu? Já vai de combo, filho. Vou esperar o efeito acabar da maçã. Não sou bobo. Beleza. Galera. Não fala que o Enderman tá atrás de mim. Olha se o Enderman tá atrás de mim. Tá. Calma lá. Beleza, galera. Quem tá ali? Tá, galera. Vamos dar só mais uma aqui escapada. Mil grau. Pronto. Tá ali, tá ali. Galera, mano. Opa. Beleza, tem mais um. Agora você vem. Vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. Você vai de boa noite, você vai de boa noite, você vai de boa noite. Você vai de boa noite, você vai de boa noite, você vai de boa noite, você vai de boa noite. Vem, vem. Você não queria vir atrás de mim? Vai, 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 filho. Você não tem para onde correr. Ai. Beleza. Opa. Tô tremendo muito, galera. Nossa, tô tremendo muito. Vem, Dunnett. Vem, Dunnett. Já era. Uf, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Vem não, Rony, vem não, vem não, vem não. Beleza, velho. Pega aí, pega aí. Vou deixar as coisas pra ele, vou deixar as coisas pra ele. Caraca, galera, matei geral, mano. Nossa, eu matei muita gente. Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu matei muita gente, galera. Nossa senhora, mano. Eu só tenho que parar de tremer no PVP, galera. Tô ficando meio nervoso, rapaziada. Porque no PVP eu sou bom. Vocês viram que no combo eu sou bom, mano. Só tenho que parar de ficar meio nervoso, cara. Se eu acho mais alguém pra matar, rapaziada. Mano, a melhor coisa que eu fiz foi ter pegado esse escudo, galera. Eu falei que ia ser mais útil eu estar de escudo, tá ligado? Do que eu estar fazendo aqui no negócio de reviver, rapaziada. Só sabendo jogar, mano. Usando estratégia aqui dá pra ganhar esse guerra, galera. Porque, tipo, no último guerra eu não manjava muito de One Piece, tá ligado? Agora esse daqui, rapaziada. Dá pra me deitar, mano. Dá pra me deitar nesse guerra aqui. Beleza. Vamos tá só matando esses dois bichos aqui. Antes que eles enxeram o saco aqui. Agora, obra, 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 obra. Você vai de boa. Tá, ela comeu. Ela comeu maçã, cap. Já sei que um tem cap. Vou dar aquela fugida só pra passar o efeito, rapaziada. Beleza. Só pra passar o efeito mesmo. Quando ela estiver chegando perto, logo volto pra lá. Só pra passar o efeito, cara. Eu queria estar pegando veneno, mano. Eu queria estar pegando veneno. Eu não consegui pegar o veneno, galera. Deixa ela chegar. Quem tá ali perto? Deixa ela chegar. Tá bom, vem. Falou. Ai, galera. Já tá fazendo efeito, né, mano? Beleza. Vamos tá comendo aqui essa maçã. Agora vai. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai de boa noite. 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 Tá, ela tá de cap ainda. Tá, ela tá de cap ainda. Vamos, vamos, vamos. Até o efeito dessa cap acabar. Vamos, vamos, vamos. Até o efeito dessa cap acabar. Tá, galera? Ela tem cap, né, mano? Então eu vou ter que ser ligeiro. Tem cap ou não? Ela tem cap ou não? Esse aqui vai ter que ser eu no combo. Vamos. Vamos, vamos que a vida dela já tá acabando. A vida dela já tá acabando. Tá. Ela já comeu outra cap. Eu vou esperar o efeito da cap acabar. Galera, aqui o esquema é ser assim. Estratégico, mano. Ela tem cap ou não tem. Ela tem cap ou não tem. Então eu vou ter que ser ligeiro, tá ligado? Não tem cap ou não tem. Mas eu vou matar ela. Eu não vou deixar a bruxa viva, não, mano. Vou deixar ela viva, não. Tá ligado? Ela tem cap. Eu não tenho, mas ela não vai sair viva, não. Ah, velho. Tá. Pelo menos 16 blocos. Tá safe. Tá safe demais. Eu não quero perder meu XP, mano. Aproveitar que eu tô bem. Galera, vocês viram? No PVP, mano, eu tô insano. Eu tô insano no PVP. A única coisa que eu tô dando azar mesmo é que eu não peguei capirota, tá ligado? Mano, eu queria muito pegar aqueles venenos, velho. Se eu pegar aqueles venenos, já era Bru. Já era Bru Brunete, galera. Nossa, se eu pegar aqueles venenos, mano, ela tá muito na Badarosca comigo, velho. Alguém farmou a Nidangel, cara. Eu sabia, mano. É muito óbvio que alguém vai farmar Nidangel. Acho que no próximo episódio eu vou farmar Nidangel, cara. Certeza que eu vou farmar Nidangel, velho. Porque é ser esperto, galera. Ser esperto. Vou ficar aqui até no Shift pra ninguém ficar vendo o meu nick. Vamos lá. Pronto. Galera, eu vou ver se eu mato só mais um, tá ligado? Eu sei que a ganância às vezes pode trazer a morte, mas eu vou ver se eu mato mais um. É, não tá conseguindo. É impossível, galera. É impossível. Falei. Falei, falei, falei. Falei, falei. Sabia, sabia que o Nidangel tava em Nidangel. Sabia que... Que tava em uma. Sabia, 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 sabia. Sabia, sabia que ele tava em Nidangel. Sabia, sabia. É, galera. Foi o que eu falei, mano. Sabia que ele tava em Nidangel. O Nid foi esperto. Você acha que ele quer PVP no primeiro dia? Quer nada. Provavelmente ele não foi bem nas Lucky. Certeza que ele não foi bem nas Lucky, galera. Eu já até sei qual Dungeon é. Aquela Dungeon que o boss tava com pouca vida. Sabia, galera. Nossa, mano. Mas tá safe, rapaziada. Tá safe. Eu acho que eu consigo bater a NN ainda, fi. Ver se logo sair. Não, é o Veneno. Ah, Veneno. Eu vou me juntar aqui ao Veneno, tá ligado? Nossa, velho. Espero que o Veneno não me mate, mano. Cara, eu não... Se o Veneno não me matar, eu não vou matar ele, tá ligado? Beleza, rapaziada. Eu só... Eu vou chegar lá e vou apertar Shift, tá ligado? Pra ele não me matar, mano. Chegar lá e vou apertar Shift. Só pra ele não me matar, galera. É, tá ligado que eu já tô aqui. Ele tá muito ligado. Eu vou aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Ó. Vamos ver. Cadê o boss? Cadê o boss? Vou subir lá. Vou subir lá, galera. Não vou matar o Veneno. Vai ser burrice eu matar ele agora. Acho melhor eu matar esse boss aqui. Vamos lá. Vamos solar esse boss. Vamos solar esse boss, galera. Vamos solar esse boss, rapaziada. Vamos solar muito esse boss, velho. Opa. Vamos tá solando o boss aqui, galera. Aqui com dois é bem mais fácil, rapaziada. Com dois aqui é bem mais fácil. Boa. O Veneno morreu. Tão bom que o XP vai ficar tudo pra mim. O XP vai ficar tudo pra mim. Tudo pra mim. XP. Boa, galera. XP todinho pra mim, mano. Nossa. XP todinho pra mim, mano. Ó. O Ine vai provavelmente querer pegar as capes dela, velho. Nossa. O Ine vai provavelmente querer pegar as capes dela. XP inteiro pra mim, galera. XP inteiro. Inteiro XP pra mim. Vem, vem. Vem. É. Vamos lá, rapaziada. Dois contra um. Caramba, fião. Dois contra um. Caramba. 2x1. Beleza. Tá bom, viu? Vem, vem. Vem, vem. Eu acho que eu vou querer um V1, galera. Dois V1. Nossa, mano. Eu vou pegar muito ele desprevenido, velho. Vou pegar ele muito desprevenido. Ah, mas eu vou pegar muito desprevenido. Vem, 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 vem. Ah, galera. Provocou. Então eu vou provocar também, mano. O fraco não tá de time. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Chola. Chora, 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 chora. Galera, eu não vou nem falar nada, mano. Só vem, só vem. Cadê, cadê? Galera, eu queria ir no PvP, mano. Mas, pô, eu não vou 2V1. Galera, eu não vou 2V1. Eu sou burro. Galera, eu não vou dar item, galera. Eu não vou dar item. Não vou dar item, mano. Tá, eu vou em busca. Se ele estiver sozinho, eu vou atrás. Mas eu vou muito atrás, galera. Ah, tô vendo o nickzinho ali, galera. Espero que seja ele, mano. Nossa, eu vou amar matar ele, velho. Tá, eu vou ter que ser estratégico, rapaziada. Hum... O que que eu posso fazer? Tá, eu vou atrás, rapaziada. Sendo bem sincero, mano. Eu quero ir atrás, mano. Eu quero matar, velho. Mas manda ele vir no 2V1. Vem com capzinha fácil, pô. Só usa capzinha quem não se garante, né, porrada. Ah, mas se eu tivesse uma capzinha, mano. Nossa, mano. Eu nem ia ficar quietinho, velho. Ah, mas ia. Beleza. Tá, nesse episódio, galera. O fraco matou 3, mano. O fraco matou 3. O fraco matou 3, galera. Levei o Duned. Levei o Rony. Levei o Drunk. Se eu mato esse lobo só pra pegar 30 de XP, galera. Nossa, mas ele acertei muito longe. Não, não fechei 30 de XP. Vou ver se eu levo mais um pra fechar 30 de XP, velho. Fechando 30 de XP vai ser nice. Fechando 30 de XP vai ser nice. Fechei 30, fechei 30. 30 XP, galera. Nossa, GG, galera. GG demais, mano. Pô, eu vou dar uma passadinha no spawn antes de encerrar o meu vídeo, tá ligado? Porque se ele tiver no spawn, mano, eu não vou ter dó, velho. Eu vou realmente pra cima que ele é um louco, mano. Mas, rapaziada, 2 contra cap. Conta eu sozinho com 5 maçã dourada, eu dá item, rapaziada. Eu não vou ser burro, mano. Eu tô com um machado que dá 13 de dano. Pra que eu vou dar item, galera? Oxe, mano, é só usar o raciocínio, cara. Ah, eu prefiro ficar ser bunda mole e vivo do que ser um morto corajoso, mano. Nossa, né? E filósofo ainda, né? Pô. Daí é o Inete também que tá achando que é mamãozinho, né? O Inete tá... Pô. Ele tá achando que é mamãozinho. Não, vamos lá. Os dois de cap pra matar o cara que não tem nem capiruta. Pô, vamos usar o raciocínio, né, rapaziada? Vamos usar a mente, né, velho? Vamos usar a mente, né, rapaziada? Ah, mano, eu vou ficar dando item? Não vou dar item, não, mano. Eu não sou bobo. É, eles vão voltar pelo spawn. Cara, eu queria muito spawn. Nossa, eu queria muito matar ele, mano. Nossa, eu queria demais, velho. Mas, pô, dois v, um. Os dois com cap, galera. Aí vocês vão... Aí a galera que assiste vai falar... Ah, você correu. Quem é esse que é que eu... Mas, rapaziada, como eu vou enfrentar duas pessoas com capiruta, tá ligado? Não tem, tipo, não tem lógica. Não tem lógica. Aí eu tô lagado. Não tem lógica eu estar indo enfrentar duas pessoas com capiruta, tá ligado? Vocês estão amassando o louco ali, velho. Mas, enfim, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando dois vídeos por dia, meio-dia e seis horas da noite, galera. Mano, hoje eu matei até que bastante gente. Eu acho que eu matei três, quatro pessoas. Fui bastante PVP. Eu só fugi um pouco do Inê, galera. Porque, pô, eu não vou enfrentar dois contra um, tá ligado? Não vou enfrentar dois contra um e os dois com capiruta. Aí eu vou entregar meus itens, galera. Vamos ser espertos. Primeiro episódio, vamos dar o raciocínio, tá ligado? Não vamos deixar o cara ficar lá fortão. Quer provocar, quer xingar, quer xingar. Pô, a vontade, galera. A vontade que esse guerra só tá começando, mano. E lembrando, galera, tudo isso daqui, mano, é só uma brincadeira, beleza? É só um jogo. Não vamos levar o pessoal, galera. Vamos dar uma quietada no coração. Não vamos hatear. Porque isso aqui, antes de tudo, é uma brincadeira, galera. É uma brincadeira. Mas é isso aí, rapaziada. É só esse adendo mesmo. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e tchau. Fui, rapazadinha. Até o próximo vídeo.